E aí, adoradores de games, tranquilidade, aqui você fala, é DanzyV, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, trazendo pra vocês mais um jogo indie, hoje com Alien Deathmob, jogo seguido pela catapulting de boost pra gente fazer essa gameplay, a gente vai jogar ele por mais ou menos 35 minutos, o link dele tá na descrição também, no primeiro comentário fixado, ele é um jogo que tem um old story, um old arcade, um old arcade tem 4 modos dentro dele, não tem em português ainda infelizmente, mas acho que isso não influencia muito, vamos ver aqui o primeiro, Vamos começar pelo murder arcade, ele tem 4 modos, eu acho que ele é tipo parigame, tá ligado? Eu só não sei o que a gente tem que fazer aqui, ah tá, tem que pegar os... E aí, e agora, o que eu tenho que fazer? Só ficar fugindo? Ah, tá, tem que destruir os caras aqui, ah Ok E agora? Como é que eu faço? O que eu faço? Acho que não era isso Não entendi Será que eu tenho que ficar sobrevivendo loucamente até acabar as vidas? Vamos tentar de novo Acho que tem que sobreviver Nossa, fui direto na bomba, tá certo Muito bom Sacou Tá, vamos lá Ah, tem poderzinho Ah, que legal Analógico solta poder, tô jogando controle Ah, e ficar mais fácil É, nem tanto, né? Já morri Entendi, entendi Parece que tá joguinho de Atari, cara Parece? Ih, rapaz Aqui tem uns negócios que atira Ó, passamos Olha lá, quatro Até lá, ficando que ela vai encher de inimigo Socorro Ah Opa, 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 opa Passamos? Não, ainda não É, agora passamos Vou dar cinco Nossa Esses bichinhos rosa a gente consegue pegar Agora o restante A gente não consegue pegar não Antes que vocês falem que o jogo tá lagando Eu sei que o jogo tá lagando É porque eu tô jogando e transmitindo ao mesmo tempo Ixi, morri Então talvez por isso que o jogo não tá lagando Mas o jogo é levinho O jogo é Não tem nem 200 MB o tamanho do jogo Pra vocês terem noção Na hora que eu fiz o download Esses bichinhos que piscam a gente não pode pegar não Vamos dar seis Pra gente tomar no game over a gente vai pro próximo modo Opa, 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 opa Não sabia que a gente tinha poder Ah, esse bicho verde a gente não consegue destruir Dá sete Vamos lá Ih, morri Já era Não, ainda tem mais uma vida Nossa Escapei da capra Ah, não deu Morreu Tá Conseguiu uma estrela Caraca Tá bom Vamos no Mobotron mais Deve ser ainda mais difícil Nossa A gente continuou com o tiro Normal Ah, mas agora tem uns Uns bichos mais poderosos aqui E tem mais vida também É justo, né Fica mais difícil Mas tem mais vida Tá bom Vamos, vamos, vamos Lembrando que o link do jogo vai estar na descrição Também no primeiro comentário fixado É um jogo Pra PC Apenas Eu tô jogando no controle Dá pra jogar no teclado e mouse também Não tem em português Mas não ter em português Acho que não faz muita diferença Porque o jogo É frenético Talvez no modo história faça sentido Não tem português Faça falta, né? Não tem em português E tem um modo história também Que a gente vai conferir depois Ai, 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 ai Passam? Passam Tá dando 4 Maluco É esse mais É mais mesmo, viu É bem mais difícil Ai, ai Socorro Uma pegadinha de jogo de Atari, tá ligado? Da hora Ia, quase, rapaz Primeiro momento Não sei porquê Me lembrou Castle Crushers Isso aqui Castle Crushers não O que chama aqui? Ah, é se eu morri Esqueci o nome do jogo É aquele que Você tem que Achar as chaves Pra poder Ir avançando Tem um dragão Não lembro o nome do que é jogo Eu joguei aqui Tem um canal esse jogo Mas eu esqueci o nome Ah, entendi Fica em slow motion Na hora que O projétil Tá vindo acertar a gente Entendi Ah, tá Ele continua De onde eu parei Na fase Com os inimigos Que faltaram Destruir Entendi Bateria sonora Legal Bacana A jogabilidade é simples É só Eu só preciso Dos dois analógicos O esquerdo O movimento E o direito Atira Ai, ai, ai Por Por Ah, já era Tá bom É, mas uma estrela também Tá, agora A gente vem aqui No Ali Death Vaders Oh, é tipo Space Invaders Ah, eu falei que tem Que é estilo jogo de Atari Tá vendo É tipo Space Invaders Aqui Referências Eu tô jogando errado Eu tô destruindo As minhas próprias defesas Tá certo Deixa eu burro Passamos Tem que destruir Ah, passou Level 2 Vamos lá Space Invader Total Isso aqui Maluco Você é louco Nossa Referências Passa na nave Ali é quase Vocês estão ligados Se ele chegar perto Da onde a gente tá Aqui É game over Passamos Muito bom Muito bom Mais uma fasezinha Opa Tenhamos mais uma vida E eu morrer Porque eu não vi o projétil Foi olhar pra vida E morrer Muito bom Ah, que vacilo Olha, Edu Beleza Bom dia E aí Como você tá Como é que o Alex Eu tô aqui Space Invaders Aqui, Edu Não Golzinho, né Cara Já te coloquei Como moderador Isso Você percebeu, né Aliás, você é Super moderador Aqui, na verdade Aqui tem negócio De moderador E super moderador Não sei qual que é a diferença Posso morrer Tô jogando Converlay do YouTube Que na verdade Tô fazendo live Mas pra gravar o vídeo, né Não, que Hoje o Adriãozinho Resolveu dormir mais cedo E aí Essa é a live hoje Ele dormiu mal A noite Aí Pode ver que eu tô com uma cara de sono Também, né Ah, morri Tá tenso Morrendo A gente vai pro outro modo Ô Edu, você que manja dos jogos Velho My Kill Aquele Como é que chama aquele jogo Lá Nossa Que você tem que Achar as chaves Matar um dragão Do Atari Esqueci o nome daquele jogo Cara Tá lá Bear character Deathmob Vamos ver Qual é desse aqui Tem que matar tudo e todos É isso? Que é isso? Ai, ai, ai Ah, socorro Ah, tem que terminar a fazer Antes de ele me pegar Pelo jeito É, tem que terminar a fazer Antes de pegar Porque ele não morre não Ele só me dá ponta Na verdade Eu tenho que ficar tirando De longe dele Pra atrasar ele O bicho não morre, cara Ah, tem que passar Ah, entendi 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 Tem que ir lá pro outro lado Ah, entendi 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 Agora entendi Tá, então Vamos lá Tem que abrir caminho Entendeu? Tem que vir aqui Pro outro lado Tipo assim É isso mesmo Atravessar a fase Abre caminho Pra chegar do outro lado Da fase Achar a saída Na verdade Acho que não importa Muito qual lado Que eu vá É bem isso mesmo É ir passando Claro Se matar os bichos Você ganha mais pontos Morrer Ai, ai, ai Socorro É, morrer também Difícil o joguinho Difícil Mas assim É simples Você só joga Com o analógico Só preciso do analógico Ou esquerdo Ou direito Aliás, o esquerdo Movimenta Direito Atira É só isso Um teclado E mouse Deve ser também Tranquilo Aliás, um teclado Deve usar mouse Provavelmente É aqueles endless game Tá ligado Você joga até morrer Morremos Nós conseguimos Nenhuma estrela Credo Então esse foi o modo arcade Tem esses quatro modos São diferentes em si Apesar Esses dois são iguais Na verdade, né Só que esse Mobotron mais É bem mais difícil Tem mais inimigos Mas você tem mais vida também Certo? Então o link do jogo Vai estar na descrição Também no primeiro comentário É fixado pra vocês Agora a gente vai pro modo história Primeira missão é na França Level 1 Vamos lá Nossa, maluco O que é isso, velho? Rapaz, o negócio é insano O joguinho é Brabo, hein? Isso é louco Caraca, o jogo é tenso Vai aparecendo power apps Pra você pegar, ó Melhorar a arma e tal Mas Mesmo assim O jogo é É brabo Caraca, se essa é só a primeira missão Imagine o resto Ah, chegou o tesouro Deixa eu ver Ah, vou multiplicar o placar vezes três Nossa Tenso modo história, hein? O bagulho é frenético Isso é louco Power up Onde, 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 onde? Ah, morri, velho A ganância me matou Vamos de novo Não esperava ser assim não, cara Tão frenético desse jeito Caraca Da hora Jogo simples Gostosinho de jogar Hum, vacilei Não sei quanto ele custa Vou dar uma olhada depois Mas Não deve ser muito caro, né? Ah, não, mano Tá morrendo de vacilo, velho Opa Nossa Tiro passou raspando ali Ah, morri agora Ah, perdi o negócio Ah, morri de novo, mano Caraca, o negocinho tá insano, velho Ah Agora vacilei Caramba, queria passar pelo menos uma fase, né? Pelo jeito Vai ser tão fácil Isso aqui não Olha Olha, olha, olha Escudinho, escudinho, escudinho Não corro Ah, xiu Escudo acabou bem na hora Poxa vida Alta, bichão Isso Boa Nossa, tiro dá um ricochete Ah, aí sim Legal Tá bom O bichão Aê Conseguimos Boa Passamos uma fase Pelo menos Uma onda Pelo menos, na verdade Nossa, passam uns carros doidos aqui Ah, os carros que trazem para o Warp Ah, entendi Nossa senhora, velho Bagulho insano, mano Você é louco Ah, morri, velho Tá bom, tá bom Vamos de novo Ah, não Vacilei agora O jeito é ficar numa área segura O problema é que você perde Power Up com isso O que é isso aí O fogo Aê Aê, final wave Uh, rapaz Socorro Socorro Mamãe Ah É Pô, na última onda, mano Fala, Bunny Obrigado pela raid Nossa, desculpa Eu nem prestei atenção Que eu tô sem o alerta aqui Valeu, Bunny Obrigado pela raid Sejam todos bem-vindos Que eu tava lá com a Bunny Good morning to everybody Como é que você tá, Bunny? Quanto tempo, hein? Bom dia Como vai? Desculpe Pra não ter visto na hora Tô sem alerta É que na verdade eu tô gravando o vídeo Fazendo live, entendeu? Aproveitar o tempo Tô bem também Com a cara de sono aqui acabado, né? Porque meu filho não deixou a gente dormir a noite hoje Mas... Tá bem, tô bem Ai... Nossa, de break Show aqui Aliás, ele tá dormindo, né? Normalmente ele não dorme nesse horário Mas por ter dormido mal Ele tá dormindo agora E aí tô aproveitando pra gravar Barra fazer live É, agora se surpreende Ué, você tem filho? Eu não sabia É, tem Faz um ano Ele tem um ano e sete meses Ai... Ai, 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 ai Socorro Nossa, de break O bicho é muito louco, legal Ah, morri Gente dos pães Obrigado Obrigado, banho Ah, mas vai ter o próximo Aí você... Vai ser... Que dá os parabéns Na hora Obrigado Onda 2 Vamos lá Socorro Nossa Opa Esse é bom, hein Ó Power up Top Pega o escudinho Pega o escudinho Socorro Costinha não, pô Vou jogar no CS Pra ter inimigo Vindo pelas costas Nossa, o bicho me atropelou, velho Nossa, olha que doideira Pago E é frenético Você é louco Ah Quebrou todo mundo Beleza, Bunny Vai lá Bom almoço Bom dia pra você Obrigado pela raid mais uma vez Até a próxima Obrigado mais uma vez Final wave Vixi, agora o bagulho ia ficar louco Ai, 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 morri É, não teve jeito Ó, duas estrelas Tá bom Mas tá difícil passar Pelo menos uma fase aqui Vamos tentar de novo Com calma Vamos na moral Sem se afobar Vai na boa Vai de Belco Perde um pouco dos power ups, né Mas Ah, não Vai Vai de boa Fala, Dan E aí, Xará Tudo bem? Bom dia Obrigado pela Por continuar aí Pela raid Eita Nois Ah, não teve jeito Onde eu tô? Onde eu tô? Meu Deus do céu, cara Frita os bicho Fogo nos bicho Fogo nos bicho Escuro aqui, GG Vamos lá Vamos lá Vamos lá Dois Bom também Meu Deus do céu Meu Deus do céu Socorro Socorro Quero pegar o escudo Ah, pegou, velho Ele vai chegar Vai chegar com pelo menos Duas vidas Na próxima Na próxima Última onda Final wave Tá bom Vamos lá Ah, não Não, cara Ah Entendeu Caraca Que difícil, velho Isso é só Primeira fase Imagina as outras É louco Esse modo história É pesado mesmo Nossa, passei Lambendo O tiro Não Sacanagem Aquilo O negócio é você ficar Num canto O problema é que Se você ficar num canto Você perde os power ups Então você fica com o tiro Meio de fraco É muito uma estratégia Boa Você tem que ir Rolando aí loucamente Vai Vendo que dá Ah, esse aqui é bom Ele tira pros quatro lados Interessante até Míssil Míssil Da hora Escudinho 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 É só o bichão agora Cadê, cadê, cadê Power Up? Aê, última onda Com duas vidas Tá bom, acho que agora Dá pra sonhar em conseguir passar Nossa Isso é louco Cadê Cadê Power Up? Nossa Ah, a ganância me matou O cara Escudo Ia morrer Pela ganância De novo Nossa Ah não Não, cara Faltava pouco Ah, conseguimos seis estrelas Será que dá pra ir Ah, tem outra fase agora Pais de galhos Vamo lá Vamo ver se a gente consegue Como é que é essa aqui Nossa, tem uns monstros diferentes Véi Ixi Tá vendo que isso aqui vai ser Traba também Ah, tem mais fácil pra cá Ah, tá Achei que a fase era mais estreitinha Bom, de certa forma até que é mesmo Nossa, os bichinhos Os bichos morrem E se transformam em outros menores Caraca, hein, jogo Eles não economizam não, hein Cê é louco Opa, opa, opa Escudinho, escudinho Ó, consegui passar a primeira onda Boa Nossa, maluco Nossa Os bichos vêm No frenesi, mano Cê é louco Morri logo de cara Que isso Realmente essa fase é mais difícil Bem mais difícil Se compara Que isso, velho Ah, não Desafio insano, velho Cê é louco Ah, morri, velho Achei que tava com Invencível Viaje aí Nossa Que poderzinho ruim Ó, ainda chegamos na última onda Por nenhuma vida mais, né Morreu já era, né Nossa, que poderzinho ruim, cara Ah, morri Ah, morri Você abre com seis estrelas Com oito Com oito Com quinze Entendi como funciona agora Grécia Vamos lá Ó, os bichinhos vêm da praia agora Por os bichos geográficos, tá ligado? O bicho geográfico é o último Ah, não Nossa, essa aqui Essa aqui é difícil, hein Essa aqui é aquela que não tem muito pra forma de fugir não, cara Legal Destruiu o multiplicador e ainda morri Querendo pegar o escudo Opa 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 Esse aqui eu acho que é um dos melhores poderes, eu acho, cara Porque ele meio que atira pra cu que é lado Ae Chegamos a um da dois, pelo menos Tá bom Ai, ai, ai Nossa Morri Muito bom Nossa Outro bicho, velho Devia ter um power up de aumentar a velocidade Porque os bichos estão muito mais rápido que a gente Nossa Nossa Cê é louco, cara Não tem ponte fugir não, cara Cê é louco Morri Uma estrelinha só Credo Bom Abriu a Croácia Vamos ver Acho que vai ser a última que eu vou fazer, eu acho E aí a gente vai encerrar por aqui O vídeo Opa 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 Esse aqui tem menos lugar ainda pra fugir Nossa Morri, velho A árvore ficou na frente A árvore ficou na frente Nossa Essa aqui é bom, hein Onda final Escudo, boa, boa, boa Tive um poder melhor Nossa, olha só que apelo, velho Porra Pega esse bicho apelão, então E fica girando com poder Nossa, velho Apelo total, mano Que isso Porra, jogo Apelou, perdeu a razão, velho Ah, bom, conseguimos 3 estrelas Pelo menos Abriu a Suíça agora Bom, mas eu vou ficando por aqui Esse, então, é a Lendeth Mob Jogo seguido pela catapult Tinha de boost pra gente fazer essa jogatina O link dele vai estar na descrição também No primeiro comentário fixado Cara, demais Muito divertido Simples de jogar Facinho Gostosinho Bem gostoso de jogar mesmo Não tem dificuldade nenhuma Um botão anda Outro botão atira Só um analógico Pra quem tá jogando no controle Tranquilinho de jogar De boa E o fato de tá em inglês Não faz diferença nenhuma Porque o jogo não tem nada de texto Nem de história Assim, de Complexo Que precisa entender Pra poder jogar Cara, demais Link dele vai estar na inscrição E também no primeiro comentário Fixado pra vocês Ok Lembrando que é só um jogo Só pra PC Pela Steam Ok Então é isso Se você curtiu aí Deixa o like, compartilha e comenta Se inscreva no canal Se ainda for inscrito Se você já é inscrito Torne-se membro A partir de 3 reais Você pode virar membro Se você já é membro E também já é inscrito Ajude Se o seu valeu A partir de 2 reais Você pode apoiar o vídeo Aqui, ok Então é isso Fique-se bem Forte abraço Até o próximo vídeo Fui